Boa tarde, seja bem-vindo a mais um debate a contar para as eleições legislativas deste mês de janeiro. Hoje com a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e o fundador do Livre, Rui Tavares. O Frente a Frente tem a duração de 25 minutos. Os cronômetros vão estar visíveis no ecrã durante esse tempo. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. É mais aquilo que vos aproxima do que aquilo que vos separa, estando ambos a disputar o mesmo eleitorado nas próximas eleições do dia 30. Posto isto, será importante que fique claro o que distingue o Bloco de Esquerda do Livre nos próximos minutos. Catarina Martins, que propostas tem o Bloco para o país que o Livre não tem? Muito boa tarde, boa tarde ao Rui, boa tarde Rosa. Queria só, se me permitem, dar uma brevíssima nota para dizer que sei das enormes dificuldades com que os jornalistas da SIC e do Expresso estão a ter para desempenhar o seu trabalho por causa do ataque informático de que foram alvo e, enfim, toda a solidariedade, a democracia precisa muito de jornalistas livres e que não tenham o seu trabalho condicionado. Mas vamos à sua pergunta. O Bloco de Esquerda tem se empenhado muito em que haja soluções exigentes para o país e elas dependem da força da esquerda. Fizemos esse trabalho sempre e chegámos a uma situação de crise política porque o Partido Socialista assim quis. António Costa, desde 2019, que ficou zangado não ter tido maioria absoluta, tentou sempre criar pontos de crise política. Em 2019 propusemos um acordo e o Partido Socialista recusou o acordo porque não queria mexer na legislação laboral nem na saúde. Em 2020 voltou a recusar mexer na legislação laboral e na saúde. Em 2021 também, com a novidade de que aí também recusou qualquer acordo, qualquer das propostas do PCP. Agora, nós sabemos que nesta altura o país tem problemas e o SNS é um deles, o trabalho, o salário é outro. E, portanto, precisamos muito de uma força grande à esquerda para um novo ciclo. Um novo ciclo que é, seguramente, sem maioria absoluta do Partido Socialista, ou não existirá. É também um novo ciclo em que a extrema-direita seja posta no seu lugar e, por isso, é tão importante que o Bloco de Esquerda seja a terceira força política. E é um ciclo que precisa de uma clareza sobre qual é o papel da esquerda nas medidas que contam. Para já, só foram ideias convergentes com o livro. Eu tenho uma enorme simpatia pelo programa do livro e pela sua vontade convergente. Julgo que é preciso ter mais concretização nas medidas. Ou seja, nós vivemos impasses em áreas que não podem mais ter impasse. Eu vou dar um exemplo com toda a simpatia. O Serviço Nacional de Saúde não tem, neste momento, os profissionais que precisa. Não só médicos, também médicos. Usemos o exemplo dos médicos. Era suposto que, em 2017, todas as famílias tivessem já um médico de família. Isso não aconteceu. E o número vem subindo. Na verdade, nós tínhamos cerca de 700 mil famílias sem médicos de família. Em 2019, neste momento, há já mais de um milhão de famílias, um milhão de 130 mil utentes, sem médicos de família. E o que o governo tem feito não tem conseguido convencer sequer os médicos que são formados do SNS a ficarem no Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, o último concurso para médicos de família ficou com 30% das vagas por preencher. E era um concurso para integrar quem tinha acabado de ser formado no SNS. Em Lisboa e Valdotejo, 50% das vagas por preencher. Por exemplo, em Sintra, 100 mil utentes sem médicos de família abriram 29 vagas, só conseguiram preencher 5. E temos dados ainda mais preocupantes. Agora, no concurso para especialista, ou seja, para internos terem uma especialidade, houve muitos médicos, recém-licenciados, que não quiseram sequer ir para a especialidade. É um fenómeno que ainda não está estudado, que deve ser estudado, que é muito preocupante. Ou seja, estamos a ter uma enorme pressão nas várias especialidades de não ter médicos. E aqui é preciso que a esquerda haja uma enorme força a proteger os profissionais do SNS e novas condições. E quando olho para o programa do livro, isto para falar de divergências, foi o que me pediu, assim farei, quando vejo expressões como sobre a exclusividade, que se vai equacionar e estudar a exclusividade, eu devo dizer que acho que isso é uma enorme armadilha, um erro. No momento em que o Rui Tavares propuser a António Costa equacionar e estudar a exclusividade, eu lhe garanto que António Costa diz logo que sim. Cria um grupo de trabalho e vai passar 4 anos a estudar e equacionar a exclusividade, que é algo que já está a ser estudado e equacionado desde 2017, e que precisa ser implementado para nós começarmos a reconstruir carreiras no SNS. E é este grau de concretização da proposta que acho que é muito necessário para que haja uma resposta. Já o Rui Tavares, que terá alguma coisa a dizer, nomeadamente sobre este regime de exclusividade dos médicos no SNS. Muito obrigado, Rosa, e obrigado à Catarina também. Também aqui prestar a minha solidariedade aos jornalistas desta casa, das casas do mesmo grupo, pelo momento difícil em que estão a passar, e que nos chama a atenção para a grande importância que nós temos que dar nos próximos anos a todas as questões da cibersegurança ou da proteção de dados. Queria também lembrar uma coisa, nós estamos a fazer este debate num município, que é o município de Oeiras, onde o Livre e o Bloco estão coligados. Foram coligados às últimas eleições autárquicas, também com o Volte, conseguiram eleger uma vereadora, a Carla Castelo, uma excelente vereadora, três deputados municipais e, uma coisa que muita gente talvez não saiba, é que não é uma coligação que se tenha desfeito no dia das eleições. É uma coligação que continua a funcionar. Nós continuamos a trabalhar juntos em Oeiras. É importantíssimo no município governado por Isaltino Moraes, no combate à opacidade, à má gestão autárquica, haver este tipo de cooperações, que são as que dão esperança às pessoas de uma política feita de uma maneira diferente. Vamos ter certamente um debate substancial, um debate sempre cordial, mas é muito importante que se entenda, depois de tudo o que ficar dito neste debate também de divergências, que o Livre e o Bloco estão a trabalhar juntos aqui, estão a trabalhar juntos também noutros municípios do país e irão trabalhar juntos, reúnem juntos e convergem. Mas o que é que os livros concretamente, Rui Tavares? Não, eu acho que a Catarina apresentou convergências com o Livre e divergências com o PS. E o Livre é favorável à exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. O Livre é favorável a uma coisa muito simples. A maneira de acabar com a sub-orçamentação do SNS é deixar de o sub-orçamentar. É ter mais recursos no SNS. Ter mais recursos no SNS, desde fazer o combate que nós temos que fazer à fraude, à evasão fiscal, à fuga fiscal, que nos leva 13 mil milhões de euros por ano, é todo o orçamento do SNS e ainda mais, dava para termos dois SNS de luxo. Precisamos também de ter novas valências para o SNS e algumas dessas deveríamos estar a aproveitar e não estamos, por falta de horizontes, provavelmente o Governo, alguns dos fundos criados pela própria União Europeia no início da pandemia, que têm juros muito baixos, que até países com uma dívida pública maior do que Portugal, como a Itália, estão a usar para fazer uma rede de saúde mental, uma rede de saúde dentária. Nós acompanhamos o Bloco nessas exigências, como acompanhamos outros partidos de esquerda. Claro que há divergências programáticas e coisas que podem levar um ênfase maior ou menor nos programas. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, no programa do Bloco, há pouco ou praticamente nada sobre trabalho independente e microempreendedorismo. Muito pouco sobre a economia circular. Não existe um plano específico para a TAP. Não existe nada sobre transporte aéreo. Para lá da questão do aeroporto, o LIVRE defende que o transporte aéreo, em comparação com o transporte ferroviário, o transporte ferroviário tem que ser tornado de tal forma competitivo. E o transporte aéreo taxado, porque a querosene do transporte aéreo, neste momento, tem enormes terminalidades negativas sobre o clima, não é taxada, de forma a que seja sempre competitivo nos trajetos em que isso faz sentido, ir de comboio e não ir de transporte aéreo. Mas há muitas convergências no aumento do orçamento de Estado para a Ciência, no aumento do orçamento de Estado para a Cultura, no programa de investimentos contra... Mas, Rui Tavares, porquê as pessoas devem votar no LIVRE e não devem votar no Bloco de Esquerda, porque estão a disputar, no fundo, o mesmo eleitorado? E eu penso que é isso que as pessoas lá em casa querem saber. Nós estamos a mobilizar o mesmo eleitorado. Claro que existem diferenças muito grandes em, por exemplo, áreas como a área europeia. E aí, já que estamos a falar de questões programáticas, eu trouxe o programa do Bloco sobre questões europeias, e é um programa que tem coisas com as quais nós concordamos, por exemplo, a imposição de estándares mínimos em termos ambientais, sociais e laborais, mas depois tem questões que não batem a bota com a perdigota, digamos assim. Se se propõe uma eliminação das regras do mercado interno, condicionam as possibilidades de decisões soberanas sobre política industrial dos Estados-membros, incluindo as compras públicas, nós sabemos que isto implica, são as chamadas quatro liberdades do mercado interno da União Europeia, liberdade de circulação de bens, de serviços, de capitais e de pessoas. Ora, duas delas são afetadas por esta medida e, portanto, é de prever que a resposta de alguém que chega a um Conselho Europeu e diga nós queremos estándares mínimos sociais, laborais e ambientais, e, portanto, aí nenhuma soberania, mas toda a soberania em duas das quatro liberdades do mercado interno, mas, ao mesmo tempo, não diz que quer acabar com o mercado interno, eu sei quem é que diria que sim a esta proposta. A Alemanha diria que sim a esta proposta, porque seria a mesma coisa que num combate de boxe, o peso pluma dizer ao peso pesado, nós propomos a abolição de todas as regras que impedem a utilização do peso no próprio combate. Felizmente, os outros países, pequenos e médios da União Europeia, diriam todos que não, porque estas são medidas que protegem também Portugal. Se a Alemanha é uma grande compradora ao nível municipal, ao nível regional e ao nível federal, também de serviços e de bens que vêm de Portugal, é um dos nossos principais testigos de exportações, imaginem se na Europa dissessemos, vamos manter o mercado, uma coisa é dizer, queremos sair do mercado interno, queremos sair da União Europeia. No fundo está a dizer que o Bloco de Giro tem uma relação ambivalente e ambígua com a União Europeia. Não, o problema não é esse, o problema é que depois de se dizer isto, fica-se com nada para fazer, e a União Europeia é essencial para definir o modelo de desenvolvimento do que nós precisamos para o futuro em Portugal. Catarina Martins, quer esclarecer o posicionamento do Bloco de Esquerda até em relação à União Europeia, que é claramente menos europeísta do que o do LIFRE? Eu tenho alguma dificuldade com estes campeonatos de europeísmo, eu vou explicar porquê. Europeístas, bem, eu sou seguramente, eu sou uma geração que entrou na universidade com Erasmus, não imagino outro mundo que não seja um mundo que é também a Europa. Outra coisa é nós subscrevermos uma União Europeia que paga a Erdogan para manter os imigrantes e os refugiados do outro lado. Mas, Catarina, só uma coisa, refere-se a um tratado, a um acordo sobre refugiados entre a União Europeia e o Erdogan, é que sabe que esse acordo não existe, existe um acordo entre os Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, de que cada Estado-membro pode sair isoladamente, e Erdogan. E no Tribunal de Justiça da União Europeia já foi determinado que não é um tratado da União Europeia, é um tratado dos Estados-membros, lá está, que aí decidiram não partilhar soberania. E aí lá está, como isto nos divide, a partilha de soberania e uma política europeia para refugiados e imigrantes é aquilo de que nós precisamos, é aquilo que nós não temos. Eu, talvez, sugerisse ao Rui Tavares que tivesse alguma calma com a distinção formal dos tratados face ao que a vida concreta nos prova. Ou seja, é cada Estado-membro, mas Portugal achou que não devia ficar de fora de uma política com a Turquia que humilha direitos humanos. Estamos de acordo. Da mesma maneira que o Tratado Orçamental, que também não é um tratado europeu, mas que Portugal também não se pôs de fora e que também aprovou, é um tratado que tira a capacidade de investimento do nosso país e de defesa dos nossos serviços públicos. Estamos de acordo contra o Tratado Orçamental. E, portanto, às vezes, quando se começa com muitos formalismos sobre a Europa, sobre o que é uma coisa ou outra coisa, às vezes podemos perder o horizonte das nossas responsabilidades sobre o que o nosso país decide e o nosso país tem de estar do lado dos direitos humanos, ou a capacidade que o nosso país tem e o nosso país tem de lutar contra tratados como o Tratado Orçamental, que nos impedem de responder à vida das pessoas. Mas é preciso deixar claro que há tratados dos quais saímos sozinhos, se quisermos, e do Tratado com a Turquia sairemos se tivermos força para tal, sozinhos, se quisermos, porque não é da União Europeia, o que é diferente de procurar renegociar tratados a 27. Estamos a entendidos sobre isso. Ou seja, é diferente termos um tratado nosso bilateral com a Turquia, que temos e que podemos denunciar, Eu percebo que o Rui Tavares, até porque foi eurodeputado, se entusiasma muito com o globalismo de influenciamento da União Europeia. É porque é preciso a política inteiramente diferente. É porque é preciso concluir esta ideia. Veja bem, por exemplo, quando em 2015 nós decidimos a subida do salário mínimo nacional, a Comissão Europeia tentou sanções contra Portugal e foi preciso essa força de dizer que o nosso país podia decidir. E essa força, às vezes a força política é muito mais interessante do que o discurso sobre qual é o formalismo que nos permite fazer seja o que for. Um país lutar por si levará caminhos e nós já propusemos isso. E eu queria voltar a Portugal. Porque acho que aí é muito mais interessante sobre o que é que vai acontecer depois do dia 30 de janeiro. E nós temos aqui responsabilidades e respostas para dar. Nós estamos aqui a debater um com o outro porque os nossos partidos, os dois, elegeram para a Assembleia da República em 2019. Sabemos como é que correu esta legislatura e sabemos a nossa responsabilidade para a frente e queremos um novo ciclo que recomponha o país. É para isso que aqui estamos. E é por isso que eu voltava a isto. Ideias de propostas que na verdade são, como eu diria, facilmente abraçadas pelo Partido Socialista. Mas que depois não têm uma concretização na vida das pessoas. São muito perigosas. Falei-lhe há pouco do problema de pôr propostas tão fundamentais como a exclusividade, dizer que se vai equacionar e estudar. Imagine que nós em 2015 tínhamos posto no acordo que entre estudar e equacionar o aumento do salário mínimo nacional. Ou estudar e equacionar a reposição dos quatro feriados. Ou estudar e equacionar o descongelamento das pessoas. Não tinha acontecido nada. E nós vamos ter que fazer escolhas sobre medidas. E há um outro tema, além da saúde, que para o Bloco de Esquerda é muito importante e é fundamental, porque é isso que vai determinar, que me preocupou um pouco e se me permite, até no debate com António Costa, que assisti com muito gosto e com muita atenção, que é o facto de haver uma convergência enorme sobre a outra questão que para nós também é fundamental, além da saúde, do clima, que é a questão do salário. E ser muito preciso que os salários, nomeadamente o salário médio, aumentem em Portugal. E depois fico um pouco espantada, porque se fala do salário, mas não se fala da legislação laboral. E como o salário médio, não só por decreto, a não ser que estejamos só a falar da função pública, mas o problema dos salários em Portugal é a função pública também, mas não é só a função pública, temos que responder por todos os salários em Portugal, o salário médio está comprimido, muito próximo do salário mínimo. Como nós queremos que os salários médios se reforçam e vamos precisar de falar da legislação laboral. E o programa do LIVRE não tem uma linha sobre uma necessidade absoluta de tirar as medidas da troika que ainda estão no nosso Código de Trabalho e que impedem objetivamente a valorização dos salários. E isso é tão mais estranho quanto hoje, por exemplo, saem um comunicado de várias personalidades a apelarem o entendimento à esquerda que fazem especificamente dessa necessidade de mudar a legislação laboral. Como até o GT, que muitas vezes tem estado do outro lado, tem defendido tirar as regras da troika da legislação laboral. E o próprio líder dos sindicalistas do Partido Socialista já veio dizer que é preciso fazê-lo. Há um obstáculo. Chama-se António Costa. Mas ele, em transigência, pode ser ultrapassado. Vamos tentar equilibrar um bocadinho mais os tempos. se o Bloco de Esquerda tiver força, se houver votos para isso. A Catarina Martins falou da entrevista e do debate que teve já com António Costa este domingo, em que o Rui Tavares se mostrou completamente disponível para acordos com o PS. Está também com o PS na Câmara de Lisboa. Essa não pode ser, de certa forma, e agora vou reutilizar uma expressão que é do Rui Tavares, a ambiguidade estratégica do livre que concorre com e ao lado do PS? Nenhuma ambiguidade estratégica. É o voto mais claro deste boletim de voto. O boletim de voto não tem nem asteriscos nem letra miudinha. E quem vai votar no PS porque espera uma maioria absoluta e depois se encontra num governo com o Rui Rio e sem António Costa ou sem saber se é a linha do PS de Pedro Nuno Santos ou de Sérgio Sousa Pinto que vai tomar conta a seguir, está a arriscar-se a ter um grande dissabor a seguir. Da mesma forma também e digo com toda a clareza quem não entende ainda não consegue entender se estamos frente a um bloco de esquerda ou um PCP mais da intransigência e da convergência e queira votar mas eu quero votar no da convergência e depois a seguir não ter esse também pode apanhar grandes dissabores a seguir. Eu creio que muitos eleitores à esquerda estão preocupados uns dizendo que houve intransigência de bloco e de PCP e outros dizendo que houve uma vontade de António Costa de governar sozinho bem a novidade é que ambos podem ter razão ambos podem ter razão e a maneira de passar a mensagem certa a ambos os lados não é transferindo certamente votos do bloco de esquerda e do PCP para o PS de António Costa porque se ele tiver uma maioria absoluta não vai achar que está a governar menos sozinho por muitas promessas que nos faça agora a arrogância de antes não diminui com uma maioria absoluta mas as transferências de votos no sentido inverso também não vão de tudo o que estamos a ver aumentar a capacidade de diálogo e compromisso a mensagem numa esquerda que é claramente a convergência é através do livro convergência não só com o PS como já disse há pouco estamos aqui em Oeiras com o bloco mas também o mesmo desafio que lancei a António Costa lanço a Catarina Martins e lanço a Jerónimo de Sousa ao PEV e ao PAN também nós precisamos certamente ter um orçamento rapidamente Portugal não pode continuar a viver a dual décimos precisamos ter um programa de governo à esquerda viabilizado se a esquerda tiver maioria e devemos estar todos dispostos a fazer uma negociação conjunta para achar esse programa de governo e esse orçamento com a condição eu preferiria fazer ao contrário como se fez na Alemanha dar todo o tempo a uma negociação prévia para depois aprovar governo e orçamento mas temos uma situação depressa vivemos em dual décimos agora até ao próximo 25 de Abril apresentarmos aos nossos concidadãos um pacto social progressista e ecológico com uma agenda para um novo modelo de desenvolvimento para o país que depois seja acompanhada pela sociedade civil pelas pessoas que assinaram esse manifesto outros manifestos pela academia por técnicos independentes nomeados pelos partidos e se o Bloco de Esquerda e a Catarina Martins me disserem vamos pensar nisso ótimo ganhamos todos se chutarem para cá nos estarão a fazer de outra maneira apenas a mesma coisa que fez António Costa e sem isso porque é uma questão concreta e ao Bloco de Esquerda só sobre o trabalho porque é de facto muito importante claro que acompanhamos medidas que têm a ver com o reforço da negociação coletiva com a continuação da validade dos contratos das convenções coletivas de trabalho com as indemnizações em caso de despedimento em negociações parece que a diferença entre Bloco e PS a certa altura era entre 24 e 30 dias nós somos sempre a favor da posição que mais reforça os direitos dos trabalhadores mas precisamos de mais do que isso precisamos de um salário mínimo que volta a ganhar o que já teve em relação ao salário mínimo espanhol nós já tivemos 80% do salário mínimo português em relação ao espanhol e esse de facto é por decreto passámos de 80% para 70% no governo da Jaringonça no governo da Jaringonça entre 2015 e 2019 perdemos 10% do que nos faltava em relação ao salário mínimo espanhol o livro propõe um salário mínimo que recupera uma parte desse caminho e que possa chegar aos mil euros no fim da legislatura o livro propõe um rendimento horário mínimo garantido para proteger os trabalhadores independentes e separar para tornar mais viável e mais mais seguro o contrato para quem hoje em dia é falso ressuscitivo e para valorizar o verdadeiro trabalho independente e estou certo que faremos muito caminho em conjunto com forças convergentes na defesa dos direitos dos trabalhadores Catarina Martins o Rui Tavares já tinha acusado por diversas vezes o Bloco desta ambiguidade estratégica uma crítica que de resto é também extensiva ao PCP não temo que haja dúvidas no eleitorado que o Bloco ainda quer conquistar sobre o posicionamento do seu partido em relação ao PS eu confesso alguma surpresa quando ouço o Rui Tavares dizer intransigência do Bloco de Esquerda parece quase António Costa a falar sabe que não é assim em 2015 por exemplo o Partido Socialista veio a eleições com um programa que tinha congelamento das pensões ou facilitar os despedimentos e nós negociámos muito arduamente foram meses muito difíceis de negociação e ainda bem que os fizemos e orgulho muito deles o Bloco de Esquerda e o PCP elegeram em 2015 fizeram essa negociação e conseguiram esse acordo e foi importante fazê-lo o Partido Socialista depois deixou de querer fazer acordo e temos que perceber que na verdade em 2015 o Partido Socialista teve de aceitar o acordo até que não tinha ganho eleições e depois eu julgo que foi até o próprio sucesso da geringonça que quis fazer ter maioria absoluta porque nós impusemos condições de aumento de salário mínimo nacional ou de parar e reverter privatizações questões como os manuais de escolares gratuitos foram avanços muito importantes e que precisavam do novo fogo e o Partido Socialista quer travar esse avanço Nunca ficou claro para os eleitores o que é que estão dispostos a sacrificar no fundo para evitar no fundo que esse é o objetivo máximo um governo de direita Ah, mas é bom que ninguém tenha nenhuma dúvida sobre isso e eu dou essa garantia e mais eu sei que em Portugal não há ninguém que tenha dúvidas sobre isso O Bloco de Esquerda quis, fez, propôs e fará um acordo sim, um acordo à esquerda para o governo de Portugal e isso será feito com o Bloco de Esquerda reforçado enquanto terceira força política e será feito com as questões concretas que aliás são reconhecidas pelo país como fundamentais para os avanços de serviço nacional em relação àqueles nove pontos que no fundo foram recusados pelo governo Veja bem nós não vamos negociar um orçamento vamos negociar uma legislatura o Rui Tavares ainda há pouco dizia que o que nos separava do Partido Socialista eram os poucos dias das compensações por indisputos Não, não, não disse que era só isso mas era um bocadinho mais porque o PS não queria sequer a sua proposta de sempre ou seja a direita reduziu as compensações por despedimento para 12 dias e o PS que sempre tinha defendido 20 nem aos 20 queria voltar e portanto ou seja tínhamos o problema do PS estar a defender uma medida para além da Troika porque quis criar uma crise política o PS não foi uma questão do Bloco querer aquelas nove propostas e tinha de ser todas não o PS recusou todas o PS recusou tudo porque quis uma crise política e é por isso Não é isso que o PS diz daí a confusão no eleitorado e daí a insistência nesta mesma questão até da minha parte eu acho neste momento eu acho que António Costa já foi suficientemente claro eu ouvi António Costa dizer numa entrevista que mesmo que o orçamento tivesse passado à especialidade não ia avançar em nenhum dos pontos negociais com o Bloco nem com o PCP e tenho ouvido todos os dias o tito socialista a exigir uma maioria absoluta e portanto mesmo aquilo que eventualmente não tenha sido percebido por quem esteve nas negociações todos os dias foram negociações muito difíceis e nós conhecemos bem seis anos a fazer negociações seis anos a trabalhar mas mesmo quem não tenha estado nesse trabalho e não tenha percebido julgo que agora faça o que o Partido Socialista diz isso fica bastante claro e é por isso que é tão importante que uma esquerda possa ir a eleições e é assim que o Bloco vai com tanta vontade de um acordo de governação para o país como com determinação para resolver os problemas fundamentais das pessoas eu faço-lhe uma pergunta não acha estranho que o Partido Socialista tenha como legado no trabalho o período experimental de seis meses a duplicação acho que é uma ótima ocasião para fazer essas perguntas isto porquê? porque o livro não diz nada sobre isso e eu tenho alguma dificuldade em aceitar que a esquerda possa considerar normal que uma pessoa que seja considerada como estando à procura do primeiro emprego toda a sua vida só tiver tido empregos precários vamos passar ao Rui Tavares é importante que fique claro porque outrora estiveram Bloco e Livre desavindos já evocou que há pouco até o acordo que tem com o Bloco aqui na Câmara Municipal de Oeiras mas admite completamente estarem juntos num governo ou mesmo assinarem acordos de governação caso o governo se o PS ganha as próximas eleições lancei esse repto ainda agora aqui à Catarina e a Catarina chutou para canto exatamente como António Costa ora nós precisamos um acordo com a intenção de dar ao país um governo de dar ao país não podemos continuar a viver em duas décimas mas dar mais do que isso um novo modelo de desenvolvimento para o país apresentado e participado pela sociedade civil até ao próximo 25 de Abril nas suas linhas gerais eu ouvi a Catarina Martins também até há pouco tempo numa grande entrevista dizer que não entendia porque é que o PS não quis negociar o orçamento de Estado de 2022 eu quero acreditar que isso seja genuíno mas também não se entende muito bem até quando a Rosa lhe perguntem que é que estão dispostos a ceder porque é que não se chegou sequer a negociar na especialidade e eu ouvi nessa entrevista a Catarina dizer porque não porque na especialidade iria dar uma grande salganhada de um orçamento bem é assim que está previsto no regimento da Assembleia da República é assim que a nossa Constituição determina que devem ser feitas as negociações orçamentais e depois havia sempre bom remédio caso a especialidade não desse certo era chumar o orçamento na votação final global isso acho que nunca ninguém entendeu e acho que não há um bom argumento nem uma boa explicação para isso é preciso dar resposta Catarina Martins infelizmente o nosso tempo chegou a fim Portugal é o país onde se passa mais frio no inverno porque é que é uma fratura na casa própria e uma geração mais velha e uma geração mais nova e para isso o livro tem propostas e espero que possamos trabalhar nelas em conjunto a ambos a vossa presença e recordar que o próximo debate vai ser amanhã na SIC vão estar frente a frente a coordenadora do Bloco de Esquerda Catarina Martins e o presidente do PSD Rui Rio é a partir das nove da noite e terá a moderação da Clara de Sousa boa tarde